A equipe da Polícia Civil de Abre Campo, ela localizou uma motocicleta Yamaha XTZ que foi furtada na data de 22 de agosto em Matipó. Essa motocicleta, ela foi recuperada na presente data, os policiais fizeram o rastreamento, localizaram o veículo na localidade chamada Santa Efigênia, zona rural de Abre Campo. E o autor, ele alega que comprou a motocicleta pelo valor de 500 reais, a coisa de 3 dias atrás, mas não tinha documentação, não tinha nada, né? Ao fazer a averiguação, foi constatado que se tratava da motocicleta furtada em Matipó. Ante aos fatos, o veículo foi enviado para o pátio, né? E o conduzido foi para a delegacia, onde foi feito flagrante pelo crime de receptação. Foi formalizado aí os demais procedimentos de praxe.